Música O dia 15 de junho é considerado o dia mundial de conscientização da violência à pessoa idosa. De acordo com dados do IBGE, em 2005 o Brasil possuía 18 milhões de pessoas acima dos 60 anos e anualmente 600 mil ingressam nesta faixa etária. Veja na reportagem quais são as políticas públicas na defesa destas pessoas e os reflexos da violência para a saúde dos idosos. Só em Novo Hamburgo são 22 mil idosos cadastrados no Conselho Municipal. O presidente Telmo José Silva se orgulha falar do trabalho realizado no município. Novo Hamburgo está de parabéns, temos um conselho muito atuante, com a participação governamental, somos seis representantes do poder público e seis representantes da rede privada, da qual a Universidade Fevale faz parte. É se despertar da consciência da cidadania e do valor do idoso e dentro disso nós temos no Brasil todo os conselhos municipais de defesa da cidadania e direitos do idoso. O principal objetivo do Conselho é apoiar a melhor idade. Para Telmo, a população precisa se conscientizar dos malefícios que a violência pode causar aos seus familiares. Não só o idoso se conscientizar, mas também a população de um modo geral, embora jovem ainda a população no Brasil, que se conscientize da sua responsabilidade, no sentido de que um dia eles também serão idosos. Segundo o médico geriatra João Sanger, o abuso, a agressão física e moral, pressão financeira e os maus-tratos deixam o idoso fragilizado. Enquanto que o idoso tem capacidade de gerir sobre si próprio, eu diria que ele deveria ser a pessoa que gerencia o dinheiro, só que, claro, às vezes ele sofre pressões e deixa marcas físicas. É um apertão, é um beliscão, é um tombo. E muitas vezes ele deixa marcas emocionais. É um idoso que está deprimido, é um idoso que está quieto. Ele destaca ainda que, muitas vezes, o idoso tem dificuldade de expressar os abusos que vem sofrendo. Às vezes relatam que eles estão sendo maltratados, com um manejo muito bruto, ou não estão dando comida adequadamente, ou não está sendo trocado adequadamente. Aí, quando não tem o agressor, não está junto, fica mais fácil de comentar. Às vezes porque ele está na consulta junto com o agressor. E outras vezes por vergonha de ter que dizer que um filho ou um neto está fazendo esse tipo de atitude.